Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci, o assunto hoje é tão sério que eu vou até aparecer aqui para vocês, inclusive estou com o meu belíssimo moletom da Ferrari, essa é uma das grandes novidades recentes aí da Paddock BR, se você não tem moletom, camiseta da sua equipe, piloto favorito, entra lá no site, o link está aí na descrição, tem o cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis, tá, então entra na Paddock BR e adquira, é de uma qualidade excepcional, tem até aqui dentro tipo um veludinho, acredito eu, que deixa bem quente, aqui em Brasília está fazendo um friozinho nos últimos dias e aqui está bem quente agora, estou ficando até com calor, mas enfim, vamos lá, vamos para o assunto deste vídeo, que basicamente é falar sobre o ápice de ontem, né, vamos falar sobre o grande momento de ontem, só que agora eu não vou ficar aqui analisando quem estava certo, quem estava errado, isso aí eu já dei minha opinião no vídeo de ontem, vai lá então me xingar, porque agora eu quero abordar de uma outra forma esse assunto, ok, e não, eu não estou falando do grande assunto de ontem do São Paulo ter feito 3x1 no Bahia, por favor, né gente, estou falando de Norris e Max Verstappen. Brincadeiras à parte é o seguinte, o que mais me chama atenção nos comentários sobre a batida não é o fato de alguém querer achar um culpado, ah, o Verstappen foi demais para a linha de dentro, o Norris quis ser otimista demais, tem uma pequena parcela falando isso, ah, os dois estão errados, os dois estão certos, acidente de corrida, esse para mim não é o problema, porque cada um vai ter uma opinião e aí você deixa aí, você é bem vindo a discordar de mim, tanto é que eu não deleto o comentário, então fica aí, você discorda etc. O problema para mim está no fato da novelização da Fórmula 1 estar tomando uma proporção cada vez maior. E eu acho que as pessoas ainda não entenderam que nós estamos falando de um esporte de alto nível, de uma competição ferrenha em que o ambiente é hostil, isso mesmo. Talvez isso seja estranho com o pessoal que começou a acompanhar a Fórmula 1 agora, né, nos últimos anos, porque nós temos talvez pela primeira vez na história, uma geração de pilotos que é amiguinha desde a base, eles são amiguinhos desde o kart, nossa você tem as fotos deles juntos, teve uma leve treta ali entre o Verstappen e o Leclerc na época, mas eles são amiguinhos hoje, tudo bem, não amiguinhos amiguinhos, mas se dão bem, aí você tem no máximo ali uma treta entre o Ocon e o Gasly, mas de resto eles são amiguinhos ali, essa galera, Verstappen, Leclerc, Russell, Norris, Ocon, Gasly, Albon, esse pessoal correu junto já na base, se não me engano o Stroll correu junto ali com eles na base, enfim, essa galera já vem junto há algum tempo. E passou para o público uma falsa imagem de que a Fórmula 1 é um conto de fadas, bonitinho, de amiguinhos, e não é. A Fórmula 1 não é esse conto de fadas, a Fórmula 1 não é esse ambiente amigável que estão buscando passar. Assista lá o seu Drive to Survive sem problema, não tem problema com você assistir o Drive to Survive, só entenda que aquilo é uma novelização da categoria, aquilo não é a categoria, eles tentam criar algumas narrativas ali que muitas vezes não emplacam e eles não passam qual é a real. E o esporte não é uma novela, não existem heróis na Fórmula 1, acho que esse é o principal ponto que eu quero conversar aqui com vocês. Eu vou passar um outro ângulo ali do Verstappen com o Norris, mas eu quero antes falar isso para você, não existe herói na Fórmula 1. Sinto muito de falar isso. Toto Wolff, Christian Horner, André Stella, Zach Brown, Frederic Fassot, Hamilton, Verstappen, Norris, Leclerc, o Vettel que saiu há pouco tempo como heróizinho, né, da galera. Não existem heróis. No ambiente Fórmula 1, ou você é competitivo e defende a vitória com tudo que você tem, ou você vai ser considerado um grande fracasso. Quer que eu te dê um exemplo? Existe um cara na Fórmula 1, que inclusive ele é até muito conceituado, só para contrariar um pouquinho do que eu estou falando, ele é muito conceituado na categoria, que é o Stirling Moss. Você com certeza já ouviu falar dele. Foi quatro vezes vice-campeão de Fórmula 1. É considerado o maior piloto da história a não ter vencido um título mundial. Qual que é o ponto que eu quero chegar aqui? Ele era um cara muito correto dentro da pista. E isso custou a ele título. Inclusive, tem um título, não vou me lembrar o ano agora, isso lá para a década de 50, em que ele fala do adversário dele. Ele fala, não, o cara ali fez tudo certo, não desclassifica ele não, tal. E aí acabou que ele perdeu o título por conta disso. Olha que coisa louca, né? Que coisa interessante. Os grandes personagens da história da Fórmula 1 não são bonzinhos. O Senna não era bonzinho, o Schumacher não era bonzinho. E não vem com esse papinho de que eles não eram mau caráter, porque sim, eram. O que muda na concepção das pessoas é a nacionalidade. Se Verstappen fosse brasileiro, vocês iam estar aplaudindo. E eu falo isso com convicção, porque eu tenho o histórico de comentários de vocês do YouTube. Por isso que quando vocês comentam alguma coisa, eu vou lá e falo, ué, mas eu não era o fulano? Tal, porque você já comentou o contrário lá atrás, entendeu? Então eu sei que se mudar a nacionalidade do cara, a análise muda. Eu sei que é assim que funciona. Só que eu acho que quem gosta de corrida acima do piloto compreende que o ambiente da Fórmula 1 é hostil e você tem que se impor. Então o que aconteceu entre Verstappen e Norris ontem? Basicamente, o Verstappen mostrou pro Norris que se ele quiser ser campeão mundial, ele vai ter que ter sangue nos olhos. Eu sei que você aí, assim como eu também, tava criticando o Norris desde o ano passado pelo menos, por ele ser muito leve contra o Verstappen na pista. Eu sei, inclusive eu critiquei aquela fala dele de eu não vou pra Red Bull porque o Verstappen tá lá. Eu falei, eu entendo a lógica, mas não entendo um piloto em alto nível falar isso. Então eu também sou um dos críticos do Norris. Só que agora o cara quer ir pra cima, ele começou a ir pra cima do Verstappen e tem gente reclamando que ele jogou o Verstappen pra fora lá na outra corrida, né, na largada da corrida. Gente, isso é competição. Ele se utilizou de uma defesa absolutamente normal na Fórmula 1. Verstappen, o que ele fez nesse grande prêmio agora contra o Norris, é o que o Leclerc fez com ele no outro ano, eu acho que em 23. Ou foi em 23 ou foi em 22. Talvez eu consiga passar o vídeo aí pra vocês disso que eu tô falando. É o que o Leclerc fez com ele, só que não bateram. E aí você pode falar que é porque o Leclerc não fez de tal jeito ou porque o Verstappen se defendeu de outro jeito. Tudo bem, você pode falar. Não tem problema. Lá atrás, em 2021, vocês estavam pedindo a cabeça do Hamilton em praça pública por conta de Silverstone. E eu cheguei aqui no canal e falei, gente, isso é corrida. Eles estão disputando o título mundial. É o legado dos caras. É pra isso que eles correram a vida inteira. É pra disputar esse título. Uma das maiores rivalidades da história. Eu ainda falei naquele vídeo. Contra o Leclerc, o Hamilton foi bem mais de boa. Ele ficou numa linha muito mais recuada, muito mais tranquila, naquele mesmo grande prêmio, na mesma curva. Só que contra o Verstappen, ele tá disputando o título. Não tem porquê ele ser bonzinho. Ele não jogou o Verstappen no muro lá, na barreira de pneus de propósito. Mas ele defendeu a posição e o Verstappen foi pro ataque. Acontece. É normal. E os carros são gigantes. É normal isso acontecer. Assim como tem gente que acha que o Verstappen apertou o botão do filme do Speed Racer lá e pulou pra cima do Hamilton em Monza. Não tem lógica, gente. O Hamilton jogou o Verstappen ali defendendo a posição na chicane. O Verstappen não tinha muito pra onde ir. Passou na zebra. normal e o carro foi catapultado. Disputa normal de corrida. Ah, mas o Verstappen isso, mas o Hamilton e Silverstone aquilo. Tudo normal. Como vocês querem competição, reclamar nas redes sociais que não tem competição, se quando tem vocês demonizam a competição. Não façam isso. Não é assim que o esporte funciona. O esporte não é uma novela. Como disse, não existem heróis. Eu quero que você olhe. Eu acho que eu consigo passar agora, senão daqui a pouquinho vai passar. Porque tenho que lidar com direitos autorais, né? Eu gosto sempre de respeitar as regras, né? Que a Fon impõe. Mas eu vou colocar aí pra vocês a visão de cima, né? Me pediram bastante no Twitter pra colocar a visão de cima da disputa do Verstappen com o Norris. Então você vai ver. O Verstappen tá aqui mais pro meio da pista e aí quando tá chegando pra fazer a tangente da curva ele abre, né? Ou seja, ele vai pra cima do Norris pra então fazer a curva, né? Que é até o normal. É o que o Leclerc faz com o Verstappen no outro ano. Não é a mesma coisa. Ele abriu a tangência. Não tem como você dizer que ele jogou o carro propositalmente em cima do Norris, gente. Até porque ele sabe que ali pra ele perder aquela corrida seria fácil. É melhor chegar em segundo do que abandonar. Inclusive ele conseguiu ainda somar mais pontos que seus rivais, né? Verstappen é cagado até nisso. Mas essa demonização da competição, essa necessidade de fazer da Fórmula 1 um autorama, não tem sido benéfico pro próprio público. O público reclama, 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 reclama e quando entregam a ele o entretenimento, a disputa, a rivalidade, um querendo atacar o outro querendo defender a posição, aí precisam vilanizar alguém. Precisam achar um culpado. Precisam transformar alguém em mau caráter. Sinto muito, o seu piloto favorito também é mau caráter. Porque se ele não for, ele vai ser um nada na Fórmula 1. E o brasileiro tem esse negócio. Se você muda a nacionalidade do piloto, aí mudam as coisas. Se o Verstappen for brasileiro, aí ele tá defendendo. É isso. É arrojado. Você tem total direito de discordar. Eu só tô fazendo esse vídeo com o intuito de falar o seguinte. Não cobre da Fórmula 1 aquilo que ela nunca foi. A Fórmula 1 não é um ambiente de amiguinhos, como esse grid atual tem tentado passar essa imagem. Não existe amigo quando você tá disputando um título mundial. E nesse caso, o Norris tava disputando uma vitória. Não era nem um título. Não existe amiguinho nessas horas. Ali é sobre os melhores pilotos do mundo disputando pra ver quem vai levar o prêmio máximo. E se o cara tiver que defender ferrenhamente, ele vai defender. Se ele tiver que atacar que nem um louco, ele vai atacar. Essa é a essência de um esporte de alta competição, ainda mais um esporte onde você diretamente lida com o seu oponente. No atletismo, se você invade a raia do outro, aí você é desclassificado. Você não pode invadir a raia do outro. Então é você com você ali. Mas na Fórmula 1, ou você passa pelo cara, ou você dá um jeito de passar pela defesa dele, ou então você não consegue nada. Da mesma forma, quem tá defendendo pensa, eu não posso deixar esse cara passar. Então não cobre da Fórmula 1 aquilo que ela não é. Assista, torça, lamente, fique feliz, critique o piloto. Pô, ele não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo. Como disse, há algumas semanas o Magnussen tinha a cabeça dele em praça pública, né? Por quê? Porque ele tentou ultrapassar. Ah, mas ali não é lugar de ultrapassagem. Por quê? Outros já passaram. Naquela mesma corrida, inclusive, teve, tá? Teve gente compartilhando aí no Twitter depois. Então qual o sentido? Qual é a lógica? Afinal, o público quer ou não Fórmula 1? O público quer Fórmula 1 ou quer uma novela? Porque se ele quer novela, aí é melhor não assistir as corridas e assistir somente ali um Drive to Survive da vida. Mas se você quer Fórmula 1, então entenda que os pilotos vão sempre andar no limite do aceitável. Teve gente falando, que absurdo você falar isso. Sim, o piloto vai sempre andar nesse limite. Enquanto ele não tacar deliberadamente o carro pra cima do outro que o Schumacher fez, por exemplo, que o Vettel fez com o Hamilton, enquanto ele não fizer isso, tá tudo bem. É claro, a própria FIA, né, tá querendo transformar a Fórmula 1 nessa novela. Não pode ultrapassar aqui, não pode fazer isso ali, não pode... É aquela coisa toda. Mas nada vai mudar a essência da competição. Em algum momento vai bater num teto. E aí a própria FIA vai ver, peraí, a gente cagou tudo. Vamos voltar à essência da competição. É parecido com o regulamento agora. Eles viram que chegaram num teto e falaram, cagamos tudo. A gente precisa agora dar um passo pra trás. Precisa deixar o carro mais leve, precisa deixar o carro menor. E aí, enquanto isso, a mesma galera que tá crucificando Verstappen e Honoris agora tá compartilhando o vídeo do Schumacher, do Alonso, do Senna, falando a era de ouro da Fórmula 1. E os caras faziam a coisa até pior. Eu acho curioso isso. Bom, mas é isso. Queria falar pra vocês exatamente esse ponto. Isso é Fórmula 1. Não é uma novela. Esse é o ponto principal desse vídeo. Você é bem-vindo a discordar. Deixa aí no seu comentário, me xingue, enfim. Mas seja coeso, seja coerente, não cobre da Fórmula 1 aquilo que ela não é. Nunca foi e nunca será. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada aqui no Ressaca. Tem os nossos parceiros da Instant Game aí embaixo, a Paddock BR aqui, ó, que nem meu casaco aqui pra vocês. Dê uma olhada lá nos links aí na descrição. Grande abraço, valeu e falou!